É o seguinte, agora é o ponte do rupinho, é o ponte do rupinho, traga a mão pra cima! E é o ponte do rupinho e a galera sai do chão! E a galera vai puxar! E é o ponte do rupinho e a galera sai do chão! E a galera vai puxar! E eu tô de novo! E a galera vai dançar! E a galera vai puxar! E a galera vai puxar! E a galera vai dançar! E a galera vai dançar! Chega a mãozinha na cima, vai, chega a mãozinha na cima, vai Um, dois, três, dois, três E a galera vai dançar